Uma dica muito importante, pessoal, você já fazer a passagem dos cabos da mangueira, que vai passar os cabos de TV e os cabos de internet, para não ficar assim, né? Porque antigamente os cabos ficavam expostos. Então é uma coisa bem importante, você está fazendo a parte elétrica, mas aí você já deixa essa passagem dos conduítes aí, para já ficar tudo no padrão, tá? Então é uma dica muito importante. Na hora de chukumbar, pessoal, outra dica bem importante também, é você utilizar um pouco de gesso, né? Você vai pegar o gesso na massa que você vai chumbar, você vai polvilhar um pouco em cima aqui, ó, e vai misturar um pouco. Não usa na massa toda não, que ela vai secar bem rápido. Então, você vai botar um pouco de gesso aqui, vai misturar. Deixa eu colocar mais um pouquinho. Vai misturar aqui. E esse tanto que você fez aqui, quando você jogar ele, ele aproximadamente em dois minutos, ele irá secar. E você fixa alguns determinados pontos, e depois chumba com a massa normal, né? Já que ela vai estar presa pelo gesso na massa, né? Vai fazer a massa secar rápido e vai estar presa. Então, é uma dica aí. E aí